Pessoal, o filme não vai ter golpe, já tá no top 10 do iTunes e eu vou falar pra vocês o porquê. Eu vou falar porque primeiro tá um filme muito da hora de você assistir, tá engraçado, começa assim, bim-brim-brum-brum-brum-brum, explicando a história, o início de cada um, todos os personagens dele, Alexandre, o Renan, o Riso, o Rolide, eu, e vai contando de uma maneira engraçada e tem várias alegorias. Se você já assistiu o filme também A Grande Aposta, The Big Shot, também tem uns momentos que tem uma explicação bem humorada sobre coisas chatas, tipo improbidade administrativa, de repente vem puff, o que é improbidade administrativa? Ou puff, o que são as pedaladas fiscais? Aí de repente vem um cara fazendo hot dog pra explicar o que são pedaladas fiscais fazendo hot dog. Então, é um filme legal de assistir, não é aquele negócio triste, chato, assim, um negócio meio humilhante, assim, dos outros documentários lá, da Petra, do processo, daqueles outros que colocam o impeachment como um tempo tenebroso, das trevas, e acabou a democracia no Brasil, estamos todos sofrendo, e acabou, e foi golpe e tal. Não, mostra primeiro. São imagens reais, né, diferentes, são imagens reais de quem viveu o processo, e que só nós temos aquelas imagens, então já começa aí de quem participou do processo, diferente do outro, dos outros que foi feito por gente que estava de fora, visão de dentro, e também com perspectivas e com depoimentos de várias pessoas que participaram do processo, e de pessoas que estiveram muito próximas, analisando também esse processo ao longo de todo o tempo, pra você entender como foi realmente os bastidores do impeachment, né, e as pessoas realmente ficam bem surpresas ao entender realmente tudo o que aconteceu, a ver todo o trabalho, toda a fundação do Movimento Brasil Livre, e toda a trajetória que a gente passou, o acidente lá em que eu fui atropelado por um bêbado maluco, a marcha que a gente fez até Brasília, o acampamento que a gente fez até o Congresso Nacional, a força-tarefa que a gente fez pra pressionar os deputados dentro da Câmara, os momentos pitorescos também ali, de bastidores, bem no início, né, o que a gente achava, as nossas perspectivas de futuro, eu todo magrelo ali, com uma voz ainda mais aguda do que eu tenho hoje, mais irritante, e aí passando por um momento que eu tô todo cabeludo, todo preto, queimado, e com a barba toda zoada, mais zoada do que hoje, no finalzinho da marcha, que eu tava praticamente morrendo, e tudo tratado numa perspectiva que é bom, que flui, que é legal de assistir, né, eu assisti mesmo no cinema, a primeira vez que eu assisti lá na pré-estreia em São Paulo, não tinha assistido ainda, e realmente é um filme bem legal de você assistir, tem vários momentos de vida real mesmo, que são engraçados, né, mesmo de gravações, de bastidores, não é à toa que a repercussão tá muito boa, eu agradeço todos vocês por essa conquista, passamos aí vários filmes mega produções aí dos Estados Unidos, de Hollywood, da DC, da Marvel, graças a você que assistiu, que curtiu o nosso filme, e você que ainda não viu, tá em todas as plataformas aí do streaming, tá no NetNow, tá no iTunes, tá no Google Play, tá em que mais? Oi TV, TV, tá aqui, no Look, no Vivo TV, no YouTube também, pô, aqui mesmo no YouTube tem que ser pagar aí sete contos, olha o seguinte, se você pegar a versão pirata e não pagar os sete contos do YouTube, cara, realmente você é uma pessoa que é muito ruim, né, eu vou ficar muito chateado com você, triste, você é um feio, bobo e cara de mamão, se você se negar a pagar sete contos, que é o que você gasta no intervalo da escola pra você comer uma coxinha com uma coca de 600, se você se negar a pagar a mesma coisa pra um documentário que foi feito a duras penas, cara, tá muito decepcionado com você, valeu, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho